E aí pessoal, tudo tranquilo? Pra fazer uma rodadinha hoje? Eu sou o Alessandro Fernandes, vou aceitar no Blog Federante. Hoje nós vamos conhecer o Peugeot 2008. É um veículo aí da linha dos SUVs, que tem a versão específica para a PCD. Essa é a versão para a PCD. Ela vem com calota, em vez da roda de liga, da versão mais superior. Mas ela vem com repetidor de seta. Tem uma calota bonita aí. A roda tamanho 16. E você vê que externamente são poucas diferenças para a versão topo de linha. Na olhagem do interior dela. Esse é o interior da versão para a PCD. Essa é a versão Alure, a mesma versão que é para a PCD. Você vê que ele já vem com a mídia. Vem com a telinha central no meio do painel ali. E o ar é analógico. Mas o câmbio é o mesmo, de seis marchas. E o motor também é o mesmo, de seis e cento de dois cavalos. Vem esse padrão de banco, de tecido. Mas já vem com um banco mais confortável, com abas laterais. E vem com quatro airbags, em vez da versão PCD. E também nenhum carro que eu vi até hoje está vindo com uso. Tem as bag lateral e frontal. Muito raro. O CD Peugeot não está economizando a versão PCD. Tanto em segurança, quanto em conforto. Vem com freadinhas com quatro rodas. A maioria está vindo com freio a tambor atrás. Vem com a mídia já, com pariamento no Android Auto. Apple CarPlay. Agora o mais importante, eu não te falei, o preço. Ah, o preço é importante, é verdade. Ele com as duas isenções, mais um bônus gigante da montadora. Ele sai com 49,990. 49,990 é excelente. É verdade. É uma excelente opção para a gente. Carro completo, segurança. Ao contrário de muitas montadoras, a Peugeot pratica a mesma taxa, mesmo sistema de financiamento do varejo, ela aplica nesse segmento PCD. Por exemplo, esse mesmo acendo aqui, por exemplo, 50% de entrada, taxa 0,69 e saldo em 36 meses. Olha, excelente. É uma alternativa diferenciada que a Peugeot oferece. O porta-malas do Peugeot 2008 tem 355 litros. Como ele é um estilo SUV, o porta-malas grande, cabe a cadeira de rodas sem desmontar as rodas. Já sobra espaço no porta-malas. Aí. Esse é o tipo de coisa que para nós é importante, né? Uma cadeira, a cadeira inteira é menos trabalho na hora de guardar e tirar. E ainda cabe bagagem também. Vamos fazer o test drive no Peugeot 2008, aqui na Bordeaux. Quem vai acompanhar a gente é o Clay. Ele vai falar sobre o carro. E. Vamos lá. Esse carro aqui, ele é automático, né? O motor dele é 1.6, Clay. 1.6 com 122 cavalos. 122 cavalos. Isso. Esse é o novo câmbio, o AT6 da Aizin, né? Um câmbio de 6 velocidades. 6 velocidades. É. Aí já é um câmbio que já rebate tudo e qualquer objeção sobre o carro, né? Que era, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles do carro. Era o câmbio, né? Era o câmbio de 4 marchas que a mídia especializada falava muito mal do câmbio. Sim. Né? Então agora é um carro totalmente sem objeção, né? Um câmbio de 6 marchas automáticos. Pode ver aí que se arrancou agora, ele já fez 4 marchas de marcha. Não tem nenhum tranco, né? É verdade. Um tranco extremamente suave. Já está em quarta. Já está em quarta marcha, exatamente. Automático conversor de torque, né? A vantagem aqui não é automatizado, automático. É, um câmbio automático mesmo. E ele tem uma função eco também ali, economia? Com função eco, né? Sim. Que muda o comportamento de troca de marchas, né? Ele vai fazer uma troca de marcha com giro mais baixo, bem antes dos 3 mil giros. Fazendo assim com que o carro faça uma condição mais econômica, né? Tem o modo esporte também, né? Que é exatamente o contrário. Troca a marcha mais tarde, né? Ele vai trocar a marcha com giro mais alto. Consequentemente, te dando mais potência, né? Utilizando mais todos os recursos da caixa, mas aumenta o consumo. É bom numa estrada, por exemplo, né? É, na hora de uma ultrapassagem, né? Para subir um morro bem íngreme, né? Esse carro não tem problema de subida, não. Como é que está o consumo? Você está falando sobre o consumo. Como é que está o consumo pelo elemento desse carro? Então, a classificação de consumo desse carro é A. Ele marca que vai dar no ambiente urbano 10,7 e no ambiente rodoviário 12,6. Agora vamos traduzir isso aqui para Belo Horizonte, né? Quem mora em Belo Horizonte, nós temos aqui uma característica de relevo diferenciada, né? Então, em uma cidade plana e mais litorânea, ele vai te dar médias, essas médias dentro do... 10,7 na cidade. É, no Inmetro mesmo. Pode virar direito. Ele vai te dar essas médias. Agora, aqui em Belo Horizonte é um carro que pode te dar aqui 8,5 e 9 com ar ligado. Que para carro automático é uma média muito boa, né? Como é que são as revisões desse carro? É programado certo? Então, toda a gama 2008 tem 3 anos de garantia. Revisões preço fixo, né? Você consegue ver o preço das revisões no site. Ah, isso é bom. É um... Você tem uma ideia do que o valor do carro é programado dele? A revisão de, por exemplo, de 10 mil e 30 mil quilômetros é na faixa de 400 reais. Pode virar direito aqui. A revisão de 20 mil, 40 mil é na faixa de 700 reais. Então, é bem acessível o custo de revisão dele. É um morro bom para a gente testar, vamos ver se ele puxa. Você pode reparar que você está de segunda ainda. É, não baixou para a primeira. E é um morro bem íngreme. Pode ir reto, porque você não está vendo a ponta do morro, mas pode ir que... Não tem problema não. Você pode ver que ele subiu de segunda. Subiu, subiu tranquilo. Subiu de segunda. Isso para pegar direito aqui. Na versão, a versão Alure, que é uma versão abaixo de até 70 mil reais, né? É a versão do APCD, né? Isso. Essa é a minha próxima pergunta, a diferença é para essa versão. Essa versão aqui é qual? Essa versão que nós estamos mandando aqui é uma versão Griff. Griff. Então, a Alure corresponde ao APCD, né? Isso, que tem o preço até 70 mil reais. E o preço final dele com isenções de IPI e CMS mais bônus, né? Tem um bônus bem... Que me ajuda um bônus, né? Tem um bônus muito legal da montadora. Ele vai sair preço final, 49,990. 49,990. A versão Alure, por exemplo, vamos citar o que ela vem, né? Que é muito legal. É um carro, por exemplo, que tem freadisco nas quatro. Então, o comportamento de frenagem de um carro que tem freadisco nas quatro é bem superior a um carro que na frente é disco e atrás é tambor, né? Um carro que vem com pneu de uso misto, pneu, né? Suspensão elevada. É um carro classificado como SUV. Vem com farol de neblina. Vem com farol com guia de LED em DRL. Ah, já vem com LED diurno. Vem com LED diurno em DRL. Vem essa mídia aqui, bem atualizada com sistema aqui pra navegação Android, Android Auto. Isso, é um diferencial também. Android Auto, Apple CarPlay. Vem com sensor de estacionamento original de fábrica que aparece na mídia aqui. Bluetooth. Ficando. É, entendeu? É um carro bem completo. Ele vem com ar, direção elétrica, consistência variável. A diferença é que o ar não é digital na versão Alure. E o ar não é digital. O comando no volante também vem na versão Alure também. Vem que na versão Alure ele vem com quatro airbags. Tem dois airbags frontais e dois laterais. Ele vem com alarme. Quatro airbags, a básica, mas já é uma coisa diferente também. Vem com alarme também de fábrica. Vidro elétrico nas quatro. Um baio da porta-mala com capacidade de carga de 355 litros. É, um pouco mais. É, um posição de dirigir diferenciada. É, posição de dirigir diferenciada. É diferente mesmo, que o volante é menor, né? A gente vê por cima. É o grande pulo do gato aí. É o Ike-Hockey Pitch. É a direção elétrica. Direção elétrica, consistência variável. Limitador de velocidade, piloto automático. Piloto automático também. Isso. Eu vejo o problema no carro. O painel é igual a esse aqui, tá? O painel é igual a esse. Ele só vai mudar a... Esse, 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 o central ali. Ele só vai mudar essa cor, esse detalhe aqui. Mas o nível de painel é tudo igual. Motor, caixa, suspensão, tudo. Tudo igual. Tá. Essa versão tem a câmera e o sensor, né? A versão PCD não tem a câmera, mas tem esse sensor. Ele vai ter o mesmo sensor. E o sensor, ele te avisa. Onde está o obstáculo? Se está do lado direito, se está do lado esquerdo, né? E te informa a distância. Entendeu? Um sensor de estacionamento bem funcional, né? Tem o aviso sonoro e visual na mídia. Beleza, isso é um diferencial também. Muito obrigado pelas informações aí. Tranquilo.